Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de meme, se você está deitado ou sentado, já vai deixar aquele like. Se caso você estiver de pé ou fazendo o número 2, também vai fortalecendo o like. E galera, também se você estiver flutuando aí, que tem gente nos comentários me zoando aí, falando Pô, eu estava flutuando, voando por aí, também vai fortalecendo aquele like, beleza galera? Galera, lembrando em, para você que é novo no canal, está chegando agora aqui que o YouTube notificou você do nada. Aproveita para se inscrever, aproveita para ativar as notificações e fortalecendo aquele like e compartilhamento aí para o pessoal, beleza? Eu estou me esforçando o máximo para trazer vídeo todos os dias aqui para vocês, beleza? E eu mesmo estou criando essa imagem aqui nos vídeos para vocês terem muita risada, beleza? Uma imagem diferente aí de vários memes. E galera, tem uma coisa também legal. Se você comentar agora aqui nos comentários, eu vou estar dando salve para os 10 primeiros que comentar agora salve. Os 10 primeiros, eu vou estar escolhendo, vou tirar um print e vou mostrar no meu vídeo aí, do vídeo aí que vai sair, beleza galera? Para vocês aí, e eu dou uma moral para vocês aí no canal. Tamo junto e é nóis, hein? Valeu! Jogadores de Free Fire poderão se casar na próxima atualização. Quer se casar comigo? Não. Como eu me sinto quando alguém fala que eu sou bom no Free Fire? E aí, seus boot, vamos X1 valendo 100 reais? No suave. No ultra. Quando meu amigo pede i-drop e não me avisa. Momento em que a partida deixa de ser uma simples partida. Vem rápido, a zona está fechando. Você vai morrer. Foi mal galera, espirrei aqui, mas vamos continuar com os memes. Quando eu mato o Haki no final da partida. Falou que é bravo. É isso que você está de carro no Kalahari. Cê é louco cachoeira. Minha Du me ensinando a caldo jogo no Free Fire. Aí sua mãe pergunta. Filho, sai desse celular. Sua coluna vai zoar. Eu. Aí a Garena lança alguma skin nova no jogo e eu na minha casa. Uma moeda, por favor. E aí você ativa o poder do CR7 e ele te acerta um tiro dentro da bolha. Tá vendo esse boot, filho? É hack pipe. Eu pensando como colocar as minas terrestres na casa para eu camperar. Quando me pergunta se alguém me carrega no Free Fire. Você, meu amigo. Aí você é homem, mas joga com skin de mulher. Quando você olha para seu Du e vê que não vai conseguir fazer um Booyah. Aí meu amigo fala. Para eu não desistir nunca do Free Fire. Eu. Ajuda o maluco, tá doente. Quando tem só um no mapa para você matar e você morre para ele. Missão falida. Meu pai quando quer pedir alguma coisa. E aí filhão, só no Free Fire? É claro. Aquele momento que você está no meio da treta e você atira e vai embora de fininho. Eu tentando escutar a cauda dos meus amigos. Treta! Meu amigo. Vê se o cara de AWM está marcando a gente. Eu. Tá. Bagulho com essa verdade. Tropa, eu estou cansado disso. Já não consigo nem jogar meu Free Fire em paz. Lold Coringa. Me responde para jogar, por favor. Rodrigo Fernandes. Oi, me tira do platina, por favor. Level up. Bora umas partidas? Play hard. Vai jogar agora? Nobrua Pelão. Me responde, por favor. Vamos jogar. WTF? Oh, mano. Você está viciado no Free Fire? Eu? Claro que não. Já sonhou com algo relacionado no Free Fire, galera? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar vendo todos. Tamo junto. Aí eu estou jogando Free Fire na rua e alguma moça me pergunta, que horas são? Eu. Aí minha mãe fala, para eu sair do Free Fire, eu continuo jogando. Minha mãe. Você vai morrer. Quando você tenta combinar sua skin e ela fica assim. Aí eu estou na casa do meu amigo jogando Free Fire e do nada cai a internet. Caiu aí também? Eu xingo meu amigo durante a caos. Minha mãe entrando no meu quarto e ouvindo tudo. Aí você está jogando com aleatório e ele não escuta o que você está falando. Eu estou bravo. Essa é minha conta humilde. A conta do meu amigo. Porra, tudo isso? Quando você entra com uma skin no jogo chamando atenção. Você vai morrer. Eu jogando no lixo os hacks que estragam o jogo. Poxa, ela não vai querer jogar comigo. A foto de perfil dela. A minha. Seu celular nem abriu nem no avião ainda? Complicou. Aí você morre várias vezes na partida ranqueada e fala. Vou tentar de novo. Quando alguém te chama pelo nickname no meio do público na rua. Eu. Maluca bravo. Eis que a Garena lança um novo pet nome. Vulgo Totó. Esse sou eu quando acho uma mochila level 3 no mapa. Eu contando tanto de vez que eu morri no Free Fire. Eu estou louco. Ela falando para mim para não gastar dinheiro com o Free Fire. Eu falando para ela que para pegar a calça angelical. Não entendi foi nada. Quando eu vejo um Pro Prey fazendo uma jogada hardcore. O menino é bom para caralho. Eu na guarita escutando o barulho do carro passando perto de mim. Você vai morrer. Quando eu chamo um Pro Player para o X1 e consigo ganhar um round dele. No suave. No suave. Galera. Eu vou deixar o salve aí do vídeo anterior. Salve para Toninho FF. Salve para Marle Faustino. Salve também para Ivo Bernardo. Salve também para o Bial Firmo. Salve para o Edivaldo Carvalho. Salve também para o Eletro. Salve para a Clena Lima. Salve também para Davi Oliveira. Salve para Michel Amaral. Salve aí para Lucas Silva. Salve para Kaique Júnior. E salve aí para Gil Risonha. Galera. Se você quer salve no próximo vídeo. Deixa o seu salve aqui. Que eu vou estar selecionando. E vou estar mandando salve para você. E coraçãozinho também. Beleza. Tamo junto. Galera. Agora eu vou deixar os agradecimentos dos novos membros aí do canal. Beleza. SPD Maicon virou aí um membro. O Ítalo também virou membro. Tamo junto. O Marcos aí. O Falol também virou. NTJTDU. Tamo junto mano. Valeu por se tornar membro. Luiz Fernando. Felipe FF. O Zalter FF também. A Panda Boss. Olha o 5G aí novamente. O Ovo Maluco TV. Virou membro. KLD Cris12. Valeu. Rian Lucas. Tamo junto. E o Ítalo FF. Tamo junto. Galera. Se você quer aparecer no vídeo aqui e ser divulgado igual esses novos membros aqui. Se torne membro agora. Não perca tempo aí. E se torne um membro para poder apoiar o canal. E motivar aí a fazer muito mais vídeo para você. Beleza galera. Tamo junto. E é nóis. Valeu quem acompanhou o vídeo aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí